Dez ministros deixaram o governo federal hoje para se candidatar a novos cargos. A lei exige que o movimento aconteça até seis meses antes das eleições gerais. Na cerimônia de saída dos ministros, o general Braga Neto se manteve discreto. Acompanhou o evento da plateia. É que mesmo deixando a pasta da defesa, ele segue fazendo parte do governo. Foi nomeado assessor especial do gabinete pessoal do presidente. E é o nome mais cotado para servir-se em uma chapa com Bolsonaro. No lugar de Braga Neto, assume o general do exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Outros nove ministros também deixaram o governo. Tereza Cristina sai da agricultura. No lugar dela, assume Marcos Montes Cordeiro. João Roma deixa o Ministério da Cidadania. Quem entra é Ronaldo Vieira Bento. Marcos Pontes terá como substituto Paulo César de Carvalho Alvim, na ciência e tecnologia. Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, dá lugar a Daniel Ferreira. Um dos maiores aliados de Bolsonaro, Tarcísio Freitas, sai da infraestrutura. Quem assume é Marcelo Sampaio Cunha Filho. No Ministério da Mulher, Damaris Alves será substituída por Cristiane Rodrigues Brito. No trabalho, sai Onyx Lorenzoni e entra José Carlos Oliveira. Gilson Machado deixa o turismo, dando lugar a Carlos Alberto Gomes de Brito. E na cultura, Mário Frias será substituído por Hélio Ferraz de Oliveira. Dos dez nomes, oito já eram assessores diretos dos antecessores. Sempre nós temos nomes da administração que se desincompatibilizam de seus cargos para concorrer nas eleições daquele ano. Mas neste governo, isso acontece de maneira mais acentuada. Porque nós temos ministros que representam o chamado bolsonarismo. E vão para as urnas, em 2022, defender este legado bolsonarista deste governo que foi eleito em 2018. A quinta-feira ainda teve uma importante mudança nas peças do tabuleiro da disputa presidencial. O ex-ministro e ex-juiz, Sérgio Moro, saiu do Podemos e se filiou à União Brasil. A troca de partido fez Moro, por enquanto, abrir mão da candidatura à presidência da República. Agora, vai tentar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Estado de São Paulo. A desistência de Sérgio Moro me parece ser a consequência, eu diria, lógica, de uma candidatura que foi lançada como um balão de ensaio. Uma pessoa que não vem da política, tentando se lançar como candidata a presidente, que obteve uma porcentagem de apoio, vamos dizer, das intenções de voto nas pesquisas, que não passou do um dígito, não rompeu a casa do dígito único. E isso que eu acho que afugentou possíveis apoiadores. Ainda mais um candidato como Moro, que estava querendo o apoio, buscando apoio do mercado. Se esse apoio não vem, ele fica como uma candidatura manca, ou seja, uma candidatura natimorta.